Boa noite! Nosso segundo vídeo da noite italiano. Vou fazer hoje o arranjo que eu vou colocar na mesa principal. Vou fazê-lo na gamela. Vou usá-lo, é bora! Vou usar essas florzinhas aqui que são aquelas bem simples que a gente compra no mercado. Paguei 3,80 em cada uma. Optei por duas cores, a branca e a vermelha. O todo eu peguei 3 vasinhos, vou usar dois no arranjo central e um arranjo de apoio que eu mostro no vídeo do jantar propriamente dito para vocês. Mas vamos lá! Começando pela branquinha, eu já amarrei embaixo. Só um botiquinho para não molhar o restante. Ah, meu contrapulo do gato, né? Esse arranjo de hoje vai ter o charme aqui dessa flor mais simples, dessa flor mais acessível até pegar ele facinho no mercado, que todo mundo consegue incluir aí no carrinho de compra sem problema. Porém, ele vai ter um pulo do gato. O charme dele vai ficar todo por conta dos legumes, que vão acrescentar aqui um ar de curiosidade para o nosso arranjo. Vamos lá? Primeiro passo. Eu peguei um saquinho plástico, abri em dois, porque o meu é bem grande. Ainda aberto, precisei dobrar. Coloquei o vasinho em cima e vim com esses elastiquinhos de silicone, que eu perdi no lugar. Achei! Esses elastiquinhos transparentes? Aquelas borrachinhas de dinheiro são até mais fáceis para fazer isso, mas eu não encontrei aqui por casa, então eu me virei com o quietinho. E eu vou amarrar aqui embaixo. E vou puxar aqui para baixo. Qual que é o meu objetivo com isso? É que nada que saia, nenhum tipo de substrato, nada que esteja aqui em contato com as plantas, entre em contato com os legumes que vai entrar aqui no meu arranjo, tá? Calandivas. Estava me esforçando para lembrar o nome e consegui. Como eu vou fazer? Vamos lá. Estou aqui com dois pacotinhos de argila, desses de R$1 caro. Toda coisa simples, o que a gente não usa no dia a dia ou dentro das próprias receitas, são coisas que não são difíceis de encontrar, nem de custo muito alto. Então é fácil você adaptar aqui o seu arranjo. Vou colocar uma de cada lado aqui da minha gamela, porque a minha gamela é oval e a minha intenção aqui é tombar o arranjo. Então, de primeiro momento, assim, logo de cara, ela vai servir de suporte para o meu vasinho. Lembrando que ele só está encapadinho aqui com o plástico para evitar o contato de água ou substrato com os legumes e o todo o restante que eu vou colocar aqui no arranjo. Embora que eu não vá regar esse arranjo aqui, mas se já estiver vindo molhado no mercado ou cai alguma terrinha, não corre o risco de contaminar nada. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Nossa, mas elas são de cores diferentes, foi intencional. Posso fazer com uma cor só? Pode. Posso fazer com uma flor mais nobre ou com outro vaso, com flores diferentes, cores diferentes? Super a critério. Segundo passo. Agora entra os nossos legumes. Essa parte entra naquele quesito de olhar. Você vai colocando e sentindo onde as coisas vão se acomodando melhor. Por exemplo. Ah, um detalhe. Tem um detalhe que pode ser interessante aqui. Tomar o seu autocuidado. Como a calandiva vermelhinha está virada para a minha direita, eu vou colocar os pimentões dos itens mais puxados para o vermelho para a minha esquerda junto com o branquinho. E se tiver alguma coisa mais clarinha, eu vou inverter para o lado do vermelho para ficar com essa mistura de cores e manter o arranjo interessante de todos os lados. Próximo passo. Beleza. Continuar. Vou colocar o pimentão. Só colocar mesmo. Ele não tem problema nenhum encostar aqui na argila porque ela está encapada, tá? E quando eu for utilizar esse legume para cozinhar, ele vai ser higienizado novamente. Pimentão. Aqui é muito questão de tato no sentir como que os legumes e as flores vão se comportando na hora que você vai montando o seu arranjo. Eles vão desenhando o norte. Se nesse meio de caminho for necessário espetar alguém aqui no espeto de churrasco para dar uma altura diferente, super ok, super tranquilo. Por quê? Só pegar um palitinho de churrasco, colocar e você tem o suporte da argila aqui embaixo. Até por isso que eu usei a argila como apoio e não outro legume ou uma outra fruta que tivesse fácil. Mesmo processo do outro lado. Como aqui eu coloquei com os salinhos para cima, eu posso pôr invertido, ó. Com o telhinho para baixo, ele pode sair um pedacinho, não tem problema. Vou virar aqui um pouquinho para vocês verem como eu vou pôr a cenoura. Ó, peguei três senouras. Vou colocá-las meio que na transversal aqui. Uma, duas. O que eu vou fazer para essa terceira não cair aqui? Aquele truquezinho que eu falei. Vamos buscar no palito. Não precisa nem furar muito, tá? Só o suficiente para firmar mesmo. E venho aqui e... Furo a embalagem da argila. E eu consigo não só prender na posição que eu quero, como fazer com que essa cenoura segure os outros. Como os vasinhos aqui estão soltos, de vez em quando eles vão dar uma sambada, tá? É preciso você ir remodelando. Mas não é nada de... É aplicado de outro mundo de fazer. Vamos ter que prender o amiguinho aqui também. Encaixei. Venho aqui. Venho aqui. Super simples, né, galera? Vou ver a outro lado. Para eu continuando com esse jogo de cores. Já até tenho aqui um raminho com um pouco de trigo. Comprei numa loja dessas de flores artificiais e já encontrei ele preparado para uso. Tratado, no caso. Só reuni alguns e amarrei o buquê. Não. 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 Eu vou mudar um pouquinho aqui a posição desse pimentão vermelho. Eu acho que assim ele vai se destacar mais. Ficamos numa posição mais vermelha. E essa mesma ideia que eu fiz aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer do outro lado. Vou deixar ele até um pouco desregular aqui. E vou amarrar com uma tirinha de sisal. E vou amarrar com uma tirinha de sisal. Vou virar para mostrar para vocês como eu achei que ficou melhor encaixar. Vou inverter uma para cá e uma para o outro lado. Mais ou menos na mesma ideia. Deste lado, porque eu não tenho amarelo, eu vou vim com alguns limões sicilianos. Deste lado aqui. Eu vou ver com algumas bolhas. Obrigado. Deste lado. Deste lado aqui. E ele, talvez, não, porque eu não sou profissional que já teve na crise que não muda, né? E ele tem que falar assim. Eu acho que ele pode apapar e conseguir aproveitar. Se é uma pessoa organizada, uma pessoa física. Aqueles que não se chamam de mais. É um problema financeiro. Ele tem o imóvel, ele tem o que. Consegue dar uma pãozinha. Desse lado aqui para preencher o espaço que faltou, eu achei que eu tivesse tomate cereja. Mas eu descobri que eu não tenho. Então, o que eu vou usar? Algo bem típico, né? Genuinamente italiano. Mas então qual é o risco das pessoas acharem que essas uvas aí estão aí para comer? Agora eu tirei direto da embalagem e coloquei aqui. No entanto, amanhã antes de servir, eu vou servir as uvas já higienizadas, já para consumo mesmo. Sempre que você perceber que está faltando alguma coisa, a rolha aqui pode ser aquele elemento de complemento, para esconder tudo que você não quer mostrar. Vamos lá, eu acho que vou dar um detalhezinho do lado de cá. Vou fazer uma pequena alteração aqui, rapidinho. Vou tirar as rolhas do lado de cá, já inverto para vocês verem. Vai. Falei que aqui a rolha é o elemento de complemento, né? Serve para tampar todos os buraquinhos. Conforme você for achando a rolha, você vai encaixando. Quanto mais surrada e estampada, cheia de coisinhas que for a rolha, o mais bonito vai ser o efeito no arranjo. Do outro lado, eu tirei as rolhas que eu havia colocado, porque eu tive a seguinte ideia. Eu notei que aqui estava faltando um complemento a mais. O que eu fiz? Fui lá no meu macio de manjericão e cortei, eu achei o maço. E amarrei. Tem coisa mais simples que isso? E agora eu volto com as minhas rolhas. Estou montando o arranjo na sexta-noite. Nosso jantar irá acontecer no sábado. A uva e o manjericão vai voltar para a geladeira. As outras coisas não precisam, então essa parte do meu arranjo já estará concluída. Mas, aqui estando pronto, na hora de servir é só pegar e colocá-los que já dá tudo perfeito. E assim ficou o nosso arranjo de hoje. Bem inusitável, bem diferente, com uma proposta aqui, bem fora da gatinha. Com uma gamela e várias das coisas que vocês têm na geladeira. E se vocês tiverem algumas coisas, vocês falam, será que dá arranjo? E tiver dúvida de testar, manda ideia, marca no link, marca ideia lá no Facebook. No perdão, no Instagram, que eu prometo que eu tento colocar em prática e trago aqui para vocês. Assim ficou. Dá um 360 para vocês verem. E encerrando o vídeo, eu lembro vocês que o canal Tocomometra audaciosa, mas batendo 500 seguidores, eu vou sortear um kit para quatro lugares de jogo americano, argola de guardanapo e guardanapo de tecido, feitos por mim. E o que der para ensinar aqui no canal, eu vou ensinar. Claro, com muito carinho, vou enviar aí para a casa de um desses 500 seguidores. Então, segue, compartilhe o vídeo, dá a dica para as amigas, mostra para todo mundo que pôr a mesa é algo muito prático, é simples fazer. E que uma mesa bonita, às vezes, está dentro da sua geladeira. Amanhã tem mais. Mais ideias diferentes e mais truquezinhos aí aguardados pela semana. Por enquanto é só. Beijo!